Existem ideias que são perigosíssimas e elas ficam entrando dentro da igreja, ou seja, muitos cristãos começam a acreditar nessas coisas e agem como se elas estivessem certas, mas na verdade o fim delas é a destruição. No vídeo de hoje a gente vai estar conversando sobre 5 das ideias mais perigosas que estão entrando na igreja. Oi pessoal, tudo bem? Sejam super bem-vindas a mais um vídeo Feito Lipas, que hoje a gente vai estar conversando sobre essas 5 ideias perigosíssimas. Mas antes, se essa é a sua primeira vez aqui, seja extremamente bem-vinda e não se esquece de dar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho pra você não perder nenhuma novidade e sempre ser notificada quando lançar vídeo novo. Porque esse daqui é um canal cristão que tem o foco de estar abençoando e equipando você a estar crescendo na palavra de Deus. Então, se esse é o seu desejo, você é mais do que bem-vinda. Então, hoje o nosso assunto é uma coisa muito interessante e muito atual. E a gente vai ver como nós podemos estar alertas pra não cairmos nessas falácias que vemos por aí. E a primeira dessas ideologias que a gente vai estar falando é o feminismo. O feminismo tá dentro de um grupo de ideias que começa a ver sempre um outro grupo de pessoas como sendo o problema. O feminismo coloca as mulheres contra os homens como se os homens fossem o grande problema e que eles fazem com que as mulheres sejam desvalorizadas. Mas a questão é que o feminismo também foi chegando com várias outras ideias juntos dessa. Além desse ódio que o feminismo coloca entre homem e mulher, o feminismo também chega estigmatizando a maternidade. Ou seja, como se o chamado que Deus faz pras mulheres de serem mães fosse algo que na verdade aprisiona elas. Mas isso é fundamentalmente contra a palavra de Deus. Porque se você se lembra de Gênesis, uma das primeiras coisas que Deus fala pra Adão e Eva é que eles deveriam crescer e multiplicar. Ou seja, Eva também, uma das suas funções foi ser a mãe de todos os povos. Ser mãe é algo belo que a Bíblia valoriza. Porque nós sabemos que mães fortes que buscam servir ao Senhor e passar isso adiante aos seus filhos, elas podem transformar o mundo inteiro. Porque o trabalho das mães é um trabalho extremamente importante. Outro problema do feminismo também é que ele coloca a carreira como se fosse a melhor coisa de todas. Como se ser mãe não fosse uma grande bênção, mas ter uma carreira é o que vale. Mas de que adianta uma mulher passar a vida inteira buscando ser reconhecida pras outras pessoas fora de sua casa se ela está perdendo aqueles que são a quem Deus deu a ela pra ela cuidar, nutrir e criar? Essa questão do feminismo de querer endeusar a carreira leva pra uma tristeza muito grande. Porque no momento que nós desprezamos o papel que Deus deu às mulheres, é óbvio que a gente não vai encontrar alegria nesse desprezo. Mas quando a gente aprende a amar e abraçar aquilo que Deus nos dá como nossa função, nós vamos encontrar uma alegria sem comparação. Fazer aquilo que Deus nos chama a fazer é o maior chamado de todos. Outro problema do feminismo é querer sempre liberar o aborto. E isso acontece porque no momento que as mulheres veem a maternidade como um fardo, elas veem a carreira como um Deus, e no momento que elas engravidam, elas veem isso como o grande obstáculo dessa felicidade que elas tanto buscam. E o que o feminismo faz é estimular mulheres a sacrificarem seus filhos no altar da conveniência e da prosperidade de uma carreira. E o que está por trás de tudo isso é que o feminismo promete às mulheres algo que ele simplesmente não pode cumprir. Ele promete que no momento que a mulher abraçar todas essas ideias que o feminismo tem para oferecer, ela vai encontrar felicidade, ela vai estar completamente satisfeita, ela vai ser empoderada. Mas na verdade o feminismo não faz nada disso. Ele só leva a maior tristeza, porque a gente nunca vai encontrar alegria fora daquilo que Deus trouxe para nós. Homens e mulheres são iguais em valor e dignidade, mas eles têm papéis diferentes dentro da família e da sociedade. A gente não pode fechar os olhos para essas diferenças, porque se a gente fizer isso, a gente vai trazer tristeza para nós. Nunca confie em um movimento que busca desvalorizar aquilo que Deus criou, ou seja, desvalorizar a família e o casamento. A segunda ideologia é o determinismo. Essa é a ideia de que a mudança pessoal é impossível, de que uma pessoa, se ela nasceu de alguma forma, ela vai ser assim até o final de sua vida. Que o arrependimento não existe. E você já pode ter ouvido essa ideia, só que em formato de frases como Você sempre vai ser desse jeito? Mas eu nasci assim, qual é a minha culpa nisso? Não, aquela pessoa cometeu aquele crime porque o ambiente onde ela nasceu proporcionou e determinou que ela fosse agir daquela forma. Essas frases acabam sendo tão comuns que elas estão entrando completamente em escolas, universidades, até no sistema judiciário brasileiro e o mais perigoso de todos está entrando na igreja. E muitas pessoas acabam abraçando essa ideia porque elas querem tirar a responsabilidade humana e a benção do arrependimento. E é interessante a gente pensar nisso porque como cristãos, nós sabemos que o pecado tem consequências. Mas se em algum momento a gente quer justificar o pecado de alguém dizendo que Ah, coitado, foi porque ele nasceu na situação x, y, z. Se a gente tenta justificar o pecado dessa pessoa, a gente priva ela do arrependimento. Se a gente sempre quiser justificar o pecado de outras pessoas, elas não vão reconhecer que elas fizeram algo errado e buscar o arrependimento. Mas o que vai acontecer é que elas vão achar confortável essa ideia de justificar o seu pecado e vão continuar nele. O determinismo estimula o pecado. Então é importante a gente ter claro. Nós não devemos tentar justificar o nosso pecado. Mas nós devemos correr para Cristo e buscar o arrependimento. Porque Deus ama nos conceder o perdão. Porque Jesus morreu para isso. Então, se nós valorizamos o sacrifício de Jesus, nós não vamos querer tentar cobrir o pecado com folhas de figueira. Mas nós vamos chegar a Deus, confessar, e Ele vai nos purificar de toda injustiça. A terceira ideia que muitas vezes entra na igreja e que é muito perigosa é o progressismo. Esse é um movimento socialista que busca promover um mundo sem Deus, sem a igreja, onde todos idolatram o Estado e a educação como se o secular fosse bom. E a gente vê isso muito claro porque o progressismo sempre tenta abrir mão daqueles parâmetros que o próprio Deus estabeleceu. No final das contas, o progressismo tenta acabar com a liberdade e com a igreja cristã. E muitas vezes isso vai tentar entrar na igreja de formas com que tenta desconsiderar a palavra de Deus. Os progressistas sempre tentam dizer que aquilo que está na Bíblia não é verdade. Mas como cristãos que amam a Deus, nós sabemos que a Bíblia é completamente inspirada por Deus e útil para edificação, para correção. Nós sabemos que ela por completo é divinamente inspirada. E se você quiser aprender mais sobre o progressismo e como que ele está entrando na igreja, aqui na descrição vai ter uma entrevista aqui do canal com a Lisa Childers, que ela quase se tornou progressista, mas que hoje, para a glória de Deus, ela é uma apologista cristã que ajuda cristãos a não caírem nessa falácia. Então, se você quiser se aprofundar, vai ter o link aqui. A quarta ideologia é o marxismo cultural. Esse é um movimento que quer dividir pessoas. Divide pessoas em grupos, coloca homens contra mulheres, negros contra brancos, ricos contra pobres e assim vai. Sempre tenta causar divisão e ódio entre as pessoas. Essa é uma ideia que começou com um teórico italiano chamado Antonio Gramsci, há várias décadas atrás. Mas hoje está cada vez mais presente nas universidades, nas escolas, nos canais de TV e em quase todos os lugares. Essa é uma ideologia que tenta acabar completamente com paz, com união, com amor à pátria e ao próximo. E em quinto, é o conformismo. Essa provavelmente é a pior de todas. Porque ela é se conformar e se render à cultura à nossa volta. É, por exemplo, a história de Ló, sua esposa e suas filhas, que foram pessoas que escolheram se conformar a Sodoma e Gomorra. Esse conformismo também é como ser Demas, que abandonou Paulo. E Paulo descreve que Demas o abandonou por amor ao presente século. E todo esse conformismo começa quando a gente começa a se deixar levar pelos filmes, pelos seriados, pelas músicas, por todas essas mídias mundanas. Num momento que a gente começa a achar que tudo aquilo que eles nos dizem está certo e que a gente começa a, sem filtro nenhum, estar consumindo tudo que eles têm para nos oferecer. E o que acontece é que, aos poucos, a pessoa para de amar a Deus e começa a amar mais as coisas desse mundo. E o que acontece é que, aos poucos, essa pessoa vai começando a amar o que Deus odeia e a odiar o que Deus ama. E como já dizia Tiago, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E a gente vê isso muito claro à nossa volta quando muitas pessoas começam a desprezar a santidade ao escolher entretenimento, quem nós vamos seguir e todo tipo de mídia. No momento que a gente deixa de lado a santidade nessas horas de entretenimento, no momento que a gente também quer fazer vista grossa ao fato de que existe uma antítese. Ou seja, de que nós, cristãos, somos diferentes do mundo. Nós, como igreja, estamos em oposição a esse mundo caído. E só uma igreja santa, que não está contaminada pelo mundo, consegue evangelizar o mundo. Então, se nós, como crentes, se nós queremos fazer a diferença para honrar a Cristo, se nós queremos fazer com que as outras pessoas olhem para as nossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está nos céus, nós precisamos ser diferentes deles. Se as músicas que nós ouvimos são iguais às do mundo, se os filmes que nós assistimos são iguais às do mundo, se as séries que nós vemos são iguais às do mundo, se nós seguimos as mesmas pessoas que o mundo, se tudo é igual, como que a gente vai estar brilhando? E sabe de uma coisa? Essas cinco ideias que a gente falou aqui, elas têm em comum que elas tentam tirar o foco do problema real, colocar em outras coisas e tentam tirar o verdadeiro motivo do nosso amor. Então, sendo mais específica, eles tentam tirar o fato de que o verdadeiro problema é o pecado no coração de cada um de nós. O pecado que deve ser tirado. E também tentam tirar o fato de que é Deus, o Senhor Jesus, que deve ser amado acima de tudo. Todas essas ideologias tiram o problema do pecado e tiram o amor de Deus do nosso coração. Então, se você quer ser alguém que vai amar cada vez mais ao Senhor Jesus, se você quer se parecer mais com Ele, você deve seguir aquilo que Ele mesmo nos diz na palavra dEle. Não é que nós devemos fazer com que a Bíblia se conforme ao que nós queremos acreditar. Mas nós devemos crer naquilo que a Bíblia nos diz que é a verdade. Nós não temos o direito de ficar escolhendo o que é verdade e o que não é. Porque nós somos seres humanos falhos e a gente vai falhar se a gente tentar fazer essa definição. Mas se nós confiarmos no Senhor Deus, Todo-Poderoso, que é o Deus da verdade, então nós vamos conseguir encontrar uma alegria muito mais duradoura. Porque todos esses movimentos buscam tirar as nossas afeições de Cristo, buscam tirar o Senhor Jesus da nossa mente, buscam tirar os nossos olhos das coisas lá do alto. E como crentes, nós sabemos que quando nós olhamos para Jesus, as coisas deste mundo perdem o brilho. Então, nós podemos nos render ao nosso Deus que é totalmente majestoso e glorioso, sabendo que Ele tem o melhor para nós. E todos esses movimentos dizem que alguma coisa em específico é o problema. Que se a gente se livrar dessa coisa, a gente vai encontrar a verdadeira alegria e felicidade. Eles prometem coisas que não conseguem cumprir. Porque a verdadeira felicidade só é encontrada no Senhor Jesus. No momento que nós vamos até Ele em humildade, pedimos perdão pelos nossos pecados e buscamos a santidade, sabendo que Ele nos criou para vivermos em semelhança a Jesus. Busca o Senhor Jesus com todo o seu coração e você vai ver como que essas coisas do mundo vão perder o brilho. E é por isso que a nossa pergunta do dia vai ser Qual é uma outra ideia perigosa que você vê entrando dentro da igreja hoje? Comenta aqui embaixo que eu vou amar ver as respostas de vocês para a gente poder estar aprendendo umas com as outras. Então, não esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho para você não perder nenhuma novidade. E com a graça de Deus, a gente se vê na semana que vem.